Libera a energia que você não pode me ver Dê-lhe um recorde, mas eu não quero viver Ele tem a manha que você não pode me ver Dê-lhe um movimento, ele tem a manha Se você não for, eu não vou, eu não vou, eu não vou, eu não vou, eu não vou Essa é a prazer, a prazer, a prazer do Brasil E ele é meu prazer, eu tenho a ver, eu não entendi Dê-lhe um irmão, safado o Leonardo Ele é o amor de perdoa, passa a ver com o meu fã Ele é o Leonardo, verdade é meu irmão Ele é o titão, olha a mão no coração Beleza, Dudu!